O pronome relativo que, que é o pronome chamado universal, vamos ver como é que ele é utilizado quando nós falamos e escrevemos. Usa-se com referência a pessoa ou coisa, quer no singular, quer no plural, porque ele é invariável. Então veja, refiro-me a uma pesquisa que foi feita na França. O seu antecedente é a palavra pesquisa, e o pronome exerce na oração subordinada a função de sujeito, portanto, sem preposição, porque sempre vamos lembrar que sujeito não pode ser preposicionado. Um outro exemplo, dedico-me a uma profissão que é muito rendosa. Aqui também o pronome que exerce a função de sujeito da oração subordinada. Quando o relativo que é usado em funções de complemento, que exigem preposição, será usado preferentemente depois das preposições monossilábicas. A, com, de, em e por. Vejam o exemplo. O livro, de que preciso, está esgotado. A preposição de, exigida pelo verbo precisar. Não cometas nenhuma loucura, de que te possas arrepender. Arrepender de alguma coisa. Havia certos dias em que o senhor Antunes trabalhava melhor. Dias em que, a mesma coisa. A mesa, a que, me sentei, ficava perto da porta. Quem se senta, se senta. A mesa, a que, me sentei. As demais preposições essenciais ou acidentais, bem como as locuções prepositivas, serão usadas predominantemente com o pronome ou qual. Não que eu não possa usar com o pronome que, mas fica mais eufônico, mais sonoro, se eu usar o pronome variável, o qual e as suas flexões. Vejam nos exemplos. Os assuntos sobre os quais eu desejaria ser esclarecido, parecem-me dignos de atenção. Sobre os quais. A preposição sobre, seguindo, né? Seguido pelo pronome relativo aos quais. O outro exemplo. O sofrimento contra o qual os homens tanto se revoltam. Preposição contra, mais o pronome o qual. Um outro exemplo. Este é um fato sobre o qual não devem pairar dúvidas. Com a mesma preposição sobre e o pronome variável. O pronome relativo quem, que é também um pronome invariável, só se emprega com referência à pessoa ou alguma coisa personificada na literatura, por exemplo. Então, eu posso dizer, o médico, a quem me refiro, é amigo da família, é pessoa. O advogado, de quem lhe falei, é meu amigo de infância. Ou então, um outro exemplo. Um problema sério que nós temos na atualidade é o emprego do pronome relativo onde. Esse pronome é um pronome invariável, desculpa. E ele vai desempenhar normalmente a função de adjunto adverbial e ele só significa lugar em que, no qual. Veja no exemplo, olhei para a janela do gabinete, onde um pássaro estava pousado. Ou então, perto da fazenda, há uma lagoa, onde os animais vêm matar a sede. Na linguagem coloquial, tem-se percebido muito um uso inadequado desse pronome relativo, referindo-se a antecedente que não indica lugar. em que, sendo, portanto, considerado um erro grave o seu emprego, na linguagem culta. Por exemplo, frases como esta, a situação onde nos encontramos agora. Melhor dizer a situação na qual nos encontramos agora. Pois situação não é lugar, é um fato. Então, é preferível não usarmos o onde nesta maneira, mas sim aplicarmos o qual precedido das preposições necessárias. O pronome onde, já vimos, pode ser precedido das preposições a e d, que se aglutinam a ele. O pronome onde adquire, então, as formas aonde, lugar a que, ou donde, lugar de que. No rigor gramatical, essas formas são usadas com verbos chamados verbos de movimento. Por exemplo, aonde você vai, significando a que lugar, ou então, de onde você vem, lugar de onde. Isso vale para a norma culta padrão, onde não é possível usarmos aonde por onde.